Olá, eu sou Cris Avelino, sou apresentadora de merchandising na TV, locutora de rádio e mentora de comunicação e oratória para carreiras e negócios. Nós vamos começar mais um mini curso, estou super feliz aqui no Clube Arte, espero que você goste, porque nós vamos falar de algo muito importante. Como desenvolver o seu poder de oratória? Como desenvolver a sua autoridade no momento que você está dizendo alguma coisa, que você está transmitindo a sua mensagem? Serão quatro aulas muito bacanas, especiais, em quatro passos para você desenvolver melhor o seu poder de oratória. Coisa boa demais, não é verdade? Então vamos para a nossa primeira aula desse mini curso. Falar de oratória é falar sobre você transmitir a sua mensagem de maneira clara e objetiva, uma comunicação limpa, sem ruídos, é você mostrar segurança naquilo que você está falando. Mas como transmitir segurança? Como transmitir o meu poder de oratória? Se eu tenho timidez, se eu tenho travas, se eu ainda não consigo desenrolar bem aquilo que eu tenho para vender, por exemplo, quando a gente fala de carreira, de profissão, não é? Por isso, nesses quatro passos, eu vou convidar você a realmente desenvolver a sua autoconfiança, o seu poder de oratória, porque não basta só falar bem, nós precisamos transmitir segurança naquilo que nós estamos vendendo ou falando. No seu caso, que você trabalha com artesanato, tem um produto ou um serviço para vender, é importante você ter segurança, passar segurança na hora que você está vendendo o seu produto, quando você está ensinando alguma técnica também, ou até aplicando o seu próprio mini curso, né? Aplicando o seu próprio curso online, o seu workshop, a sua palestra. Então, vamos lá? Nessa primeira aula, eu quero falar para você sobre ser bem articulado e sobre acreditar em você. Parece meio óbvio, né? Quando a gente fala de acreditar na gente mesma, mas sim, nós precisamos desenvolver a habilidade da autoconfiança. Primeiro é você acreditar que você tem uma mensagem para passar. Muitas vezes a gente se questiona, mas o que eu tenho de diferente? O que eu posso transmitir para os outros? Se eu venho do mesmo produto que outra pessoa? Muitas vezes a gente pensa dessa forma, né? A gente pensa que eu tenho o mesmo produto, eu venho do mesmo produto, como que eu vou me destacar? Quem sou eu para falar de ser diferente? Mas o primeiro passo é realmente você acreditar em você. Existe algo que seus concorrentes não podem copiar de você e é a sua comunicação, é o seu jeito de vender o seu produto, é o seu jeito especial de conduzir uma conversa, de falar com as pessoas. Você pode vender o mesmo produto que seus concorrentes, você pode trabalhar no mesmo nicho, mas se você tem o seu jeito autêntico de se comunicar, se você tem uma boratória, se você sabe realmente se conectar com as pessoas, é isso que vai fazer com que seu negócio avance. Porque clientes compram de pessoas e não só de empresas, né? Nós nos conectamos com causas, com valores e isso tem que estar muito bem explícito na sua oratória. Então acredite em você. Acredite primeiramente no seu produto, naquilo que você faz, defenda o seu produto, defenda a sua empresa, defenda aquilo que você faz, acredite com todas as suas forças que você tem uma mensagem para passar, que você é uma pessoa que nasceu para realmente trazer a sua mensagem para o mundo. Quando você acredita nisso, a sua oratória fica muito mais leve, então acreditar em você todos os dias, acredite no seu produto. Quando você vai vender um produto, pense bem, eu acredito nesse produto, eu acredito que realmente ele vai transformar a vida de alguém, que vai ser útil na vida de alguém. Se a sua resposta for sim, então você já está num passo bom, você já avançou algum passo, porque nós precisamos acreditar naquilo que nós vendemos. Então trabalhe todos os dias a sua autoconfiança. Trabalhe, acredite na sua mensagem, não fique se menosprezando, acreditando, ah, será que eu tenho uma mensagem para passar, será que as pessoas vão gostar do meu vídeo, se eu postar algum vídeo, acredite. Ah, eu vou vender um produto, mas eu estou com vergonha de gravar esse vídeo. Acredite, que mensagem você quer transmitir com esse vídeo, você acredita que esse produto realmente vai mudar a vida de alguém, vai ser útil? Então grave o seu vídeo, então transmita a sua mensagem, porque se você acredita em você, acredita no seu produto, acredita no seu serviço, você vai transmitir com certeza na sua oratória. Outro passo importante também, seja articulado. Quando a gente fala de uma pessoa bem articulada, não é só sobre falar bem, não é só sobre, ah, uma pessoa que tem postura, ela sabe falar bem. Ser articulado é desde a escolha das palavras certas, até o momento de falar, de expor as suas ideias. Então, quando você pensa em ser bem articulado, você precisa planejar. Se você acredita no seu produto, que a gente está falando aqui de autoconfiança, então o próximo passo é trabalhar para você ser bem articulado. Então escolha bem as palavras, escolha palavras adequadas ao seu discurso. Pense antes de falar, porque muitas pessoas não pensam antes de falar, por isso às vezes nós somos mal interpretados, nós usamos palavras em momentos errados, então realmente expõe as suas ideias, mas numa ordem, numa ordem específica de ideias. Quando você consegue organizar as suas ideias, organizar bem as palavras, você é muito mais bem articulado. E quando você é muito mais bem articulado, você acaba até excluindo, até mesmo aqueles ruídos, ou então aqueles vícios de linguagem. Quando eu estou falando e começo para você, isso são vícios. Por quê? Porque eu não estou passando segurança, parece que eu não acredito naquilo que eu falo, eu não estou sendo bem articulada, e eu estou ganhando tempo para falar com você. Então nessa primeira aula, já vou deixar a tarefinha aqui para você, hein? Trabalhe a sua autoconfiança. Antes de postar um vídeo, antes de vender, postar uma foto, pense, eu acredito nesse produto? Eu acredito nesta mensagem? Acredite na sua mensagem, você sempre tem algo importante para ensinar alguém. É o primeiro passo. Depois, trabalhe a sua articulação, seja bem articulado, escolha as palavras adequadas, escolha a abordagem correta, transmita a sua ideia de maneira cativante, que gere conexão, não tenha pressa. Acabe com essa história de, ah, vou postar um vídeo aqui, vou falar de qualquer jeito, vou gravar um story sem planejamento, sem estratégia, vou publicar aqui uma foto, vou fazer uma legenda simples. A partir de agora, trabalhe com estratégia, seja uma pessoa bem articulada, exponha as suas ideias de maneira adequada, com começo, meio e fim, que você fale sem rodeios, sem vícios de linguagem. Você vai ver o quanto isso vai mudar, vai transformar o seu negócio e as suas vendas. Gostou? Muito bom, não é? Treine bastante, depois me conta o que você achou desse exercício. Um grande beijo para você e até a próxima aula!